Seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá começando mais um Chega Junto Live. O meu convidado dessa live é o Eliseu Neto. O Eliseu é assessor técnico no Senado Federal e é um cara que tem tudo a ver, vocês vão saber porquê, com a criminalização da LGBTfobia aqui no Brasil. E aí, Eliseu? Opa! Tudo bom? Tudo certo. Como é que você tá? Tudo jóia. Primeiro, eu quero te agradecer muito por ter topado o convite para bater papo com a gente aqui nessa noite de quinta-feira, numa semana tão marcante, tão especial para todos nós da comunidade LGBTQIA+. Bem bacana ter você aqui com a gente. É um prazerzão estar aqui. Eliseu, me fala, para começar, o que a expressão orgulho LGBTQIA+, significa para você? Eu acho que a grande questão do orgulho é... Tem até um artigo meu que se chama Da Vergonha ao Orgulho. Eu tava até falando disso outro dia. Quando alguém chama o outro de gay, eu tava falando do futebol. Ah, o juiz é viado. Você, na verdade, não tá falando que o cara transa com homem. Você tá falando que ele não faz parte do grupo dos machos. Quem que não é macho? O brocha e o bicha. É uma ofensa à heterossexualidade a gente abrir mão desse espaço da dominância. Então, a primeira percepção que a gente tem de mundo é que ser gay é algo ruim, algo feio, algo que ninguém deve ser. Ah, ele é viado. Fala baixinho. Ah, ele é viado. A homofobia tá em todos os lugares, né? Eu sou do sul do país, a homofobia lá não é agressiva, mas ela é velada. Ah, não fala coisa... É gente boa, mesmo sendo viado, ela tá no discurso. E, ao mesmo tempo, eu tenho hoje um orgulho danado, assim. A gente vai falar aqui sobre as vitórias que a gente teve. O pessoal falava que o STF criminalizou a homofobia, o STF... Mas não foi o STF. O STF não faz as coisas sozinhas. O STF não faz... Ela acorda e fala... Foram os viados, foram as travestis. A gente tem o maior movimento social de rua do mundo. A gente coloca 3 milhões de pessoas na rua de São Paulo. Tinha gays nos gabinetes dos ministros ajudando a gente. Tem gays no legislativo, tem gays no executivo, tem gays servidor. E esses gays foram lá... Processamos o Brasil, articulamos sete anos de luta. Garantimos agora a questão do sangue, o nome social das pessoas trans nas escolas. Eu tenho um orgulho danado de ter... Colocamos gays, fazemos extensão oral, travesti, lésbica. Então, assim, acho que o orgulho é bem esse sentimento que eu tenho. Eu conto a história do dia que eu subi, a Carmen Lúcia me ligou, a presidente do STF. Até foi engraçado, ela ligou primeiramente a minha secretária, uma tal de Carmen ligou para você. Hum, Carmen, né? Era só a presidente do STF. E eu subi o elevador e, bem, eu sou do sul, sou de Florianópolis, do bairro pobre, chamado Saco dos Limões. Saí de casa por causa de homofobia, fui vítima de homofobia, violência física mesmo, saí de casa com polícia e tudo mais. Vamos falar disso já, já. E esse orgulho que eu tinha, olha só, eu fiz um bom uso de tudo isso que eu passei, estou aqui e nós somos o maior país do mundo que mais protegeu pessoas, 20 milhões de pessoas protegidas pela criminalização diretamente. Uma das leis mais firmes do mundo, com o maior cabouço de proteção. E fomos nós, os LGBTs. Em 10 anos, a gente mudou o Brasil. Em 10 anos, a gente conquistou o direito de casar, de adotar criança, de retificação de nome social, garantimos no STF o direito de falar da falta LGBT nas escolas, de doar sangue, o crime é imprescritível, inafiançável, protege a gente no trabalho, enfim, a gente faz muita diferença, tem muito o que fazer ainda, mas eu tenho um orgulho danado. Você falou, aí você deu um spoilerzinho da minha próxima pergunta, que é a questão da tua experiência, né? Me preparando pra essa nossa conversa, eu li um artigo teu publicado no gayblog.com.br, é um artigo dizendo que você foi vítima, eu sim fui vítima de homofobia, e aí você relata uma série de situações, de episódios que você vivenciou na família, né? Como você descreve lá, você também antecipou aqui, em família, em casa. E o que me chamou mais atenção é porque você descreve que sofreu essas violências desde muito cedo, quando você sequer tinha consciência de quem era o Eliseu, né? Porque quando a gente é criança, quando a gente é muito moleque, a gente não tem percepção, a gente vai se constituindo ao longo da trajetória. Eu queria que a partir dessa tua experiência, que é algo que infelizmente milhões de pessoas também experimentam, já experimentaram e ainda experimentam, que marcas essa experiência que é tão dolorosa deixou no Eliseu? Eu acho que marca tudo, né? Eu fui criado por uma avó minha, com 12 anos, minha avó morreu, fui morar com a minha família do Sul, e eu tinha esse tio que eu sempre me dei bem com ele, e de repente o tio começou a me bater, e eu nunca soube direito porque ele me batia, ele não só me batia, ele me torturava, né? Ele passava, era uma casa de madeira que a gente morava, ele passava pela janela do meu quarto e ele passava os dedos, como quem dizia, eu estou aqui. Se ele estivesse na cozinha comendo, eu não podia entrar, eu não podia frequentar os lugares na casa que ele estava, e eu nunca entendi direito, assim. Mais tarde, na vida adulta, quando alguém me perguntou, eu já me tratava se eu já tinha sofrido homofobia, eu ia dizer que não. E aí lembrei que toda vez que ele me batia, ele me chamava de viadinho, ele dizia que eu estava olhando para ele, ele me avisou que eu era gay, muito antes eu fui descobrir, me perceber gay, e é claro, toda essa dor atrapalhou muito essa minha caminhada, já com 20 anos de idade, e eu ainda fui falar com o padre, chorar no colo do padre. E eu acho que isso é uma característica de nós LGBTs, assim, como a gente nasce com isso, essa característica fica em nós, assim, da dor, da vergonha, de lidar com nossos sentimentos. Não vou dizer que todo LGBT é empático, mas acho que a gente tem mais possibilidade de desenvolver empatia, de olhar pelo outro, de saber que em uma casa as pessoas sofrem, que em todas as famílias funcionam bem. Eu gosto muito dessa frase, assim, você não é o que a vida fez com você, você é o que você faz com o que a vida fez com você. E eu acho que isso me serviu muito, claro. A minha escolha pela psicologia tem a ver com isso, minha escolha por trabalhar com adolescente, que é a minha área de atuação da clínica, de consultório, os livros todos foram focados com o adolescente, com escolha de carreira e com um projeto de vida tem a ver com isso. E, com certeza, minha vida hoje, que caí na política muito por causa disso, também tem a ver com isso, assim, né? E acho que essa compreensão de entender o outro. Quando eu comecei a ser ativista LGBT, eu nem sabia o que era uma pessoa trans. Eu tinha milhares, tenho milhares de preconceitos, tinha muito mais preconceitos. Já fui homofóbico, porque fui criado no sul do país, uma cidade extremamente homofóbica. Então, esse exercício de me desconstruir sempre, de tentar escutar o outro e entender que... Se eu não achei que eu fui preconceituoso, mas o outro está dizendo que eu fui, o outro tem muita chance de estar certo. Então, eu vou escutar o outro e tentar entender o que o outro está falando. Eu acho que essa era uma grande lição. Esses dias, no Twitter, eu escrevi alguma coisa nazista tupiniquim. E aí veio a galera do movimento indígena me xingando e vieram no meu inbox, como se é um racista e não sei o quê. E eu não entendi nada. Daí o pai do menino, assim, me explica por que é racista. E aí ela me explicou a questão dos povos originários, que o termo é sempre usado de uma maneira pejorativa. Eu falei, nossa, muito obrigado. Aí ela levou um susto, porque eu estava sendo gentil com ela e eu fui lá, deletei o posto, pedi desculpas, falei da pauta. E ela falou, eu fiquei surpresa. Falei, mas não é isso? Você veio me ensinar. Você podia... Quanto mais calma você veio me ensinar, melhor. Mas eu entendi. E aí errei. Eu acho que isso é muito importante e vem de tudo isso, de ter sentido na pele, de saber o que é, de saber o peso da intolerância. Ser do sul tem essa marca em mim. Eu tenho horror a racismo, porque eu convivi com racistas muito de perto, assim, inclusive na minha família. Então, isso tudo tem uma marca indelével. Se a gente pode fazer um bom uso ou não, né? Eu te fiz essa pergunta delicada, já no começo da conversa, porque a gente está no meio de uma pandemia e, nessa semana aqui, eu estou conversando só com pessoas da comunidade LGBTQIA+. E um dos meus entrevistados, que eu acho que foi a Dimitra Vulcana, a doutora Drag, ela puxou exatamente esse fio, dizendo que, nesse momento, muitas pessoas estão em casa, isoladas com familiares, muitas pessoas, muitos gays, muitas lésbicas, e estão sofrendo violências nesse momento, né? Porque não tem opção de sair de casa, a gente está vivendo em isolamento, e estão submetidas a violências que a gente pode chamar de simbólicas, a violência emocional e mesmo as violências físicas. A internet tem sido... Pode falar, por favor. É uma coisa que eu sempre falo, assim, claro, todos os preconceitos são horrorosos, mas o menino negro que sofre racismo na escola, ele chega em casa, os pais são negros, mas as crianças LGBTs, ela chega em casa e ela é o viadinho, ela é travestizinha, ela tem que falar como homem, fala que nem jeito, senta direito, não bota a mão na cintura. Imagina, então, agora que não é nem escola, é só a família, né? A minha mãe é bolsominion, é bolsonarista. Eu dou muito bem com a minha mãe, a gente, quando ela está muito bolsonarista, eu dou umas bloqueadas nela, mas ao vivo a gente é muito afetuoso. Até porque eu aprendi a rir da loucura da minha mãe acreditar nas bobagens do Bolsonaro, enfim. Mas nem todo mundo consegue lidar dessa maneira, tem gente que está sendo violentado, é violado em casa, é agredido, a gente tem muita dificuldade de atender as pessoas. E uma das discussões que eu faço é o papel da escola. A escola, ela não tem o papel só de ensinar, ela educa e ela é acolhedora. Você falou da minha história, eu tenho um amor danado pelos meus professores. Qual foi a minha saída nessa época? Eu ficava na escola. Eu ficava na escola o dia inteiro, porque aí de noite, quando minha tia saía do trabalho, eu voltava com ela e a minha tia me protegia. Então, eu fui do Grêmio, eu fui do Clube de Ciência, eu fui escoteiro, eu fui do grupo de jovens, eu fui presidente do Grêmio, eu acho que a vida inteira. Eu era tudo o tempo, eu era do grupo da igreja. Eu passava o dia na escola e até um apelido que eu tinha era de maleto, cara, eu era nerdzinho, CDF. E eu almoçava com os professores, eu fazia lanche na sala dos professores. Esses adultos, eu tenho todos os meus professores de escola nas minhas redes sociais até hoje. Porque eles me protegeram muito, me ensinaram muito, me ampararam muito. Então, a gente tem que entender o papel da escola. Mas nem todo mundo tem a sorte de ter professores que te amam, que te aceitam, que não são preconceituosos. Hoje eu sei que todos os meus filhos sabiam que eu era viado, eles só não falavam disso comigo. Porque não era momento de falar. Claro, eu era gay, mas eu não vivia na sexualidade, eu não me namorava, enfim. Eu lembro até que de um professor meu que ele brincava muito comigo e disse, dia que você aprender a transar, você não vai mais ser tão bom aluno, porque você não vai gastar sua energia em outra coisa. Depois eu entendi que isso é verdade mesmo. Mas é isso, assim. A gente tem que entender que... Na minhas redes sociais eu recebo muito isso de ajuda e muita homofobia feita pelos pais. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Se você recebe... Porque a internet virou uma rede de acolhimento, né? Há muito tempo já as pessoas buscam se aglutinar em torno de causas, de questões comuns. Mas nesse período do isolamento eu tenho percebido, por exemplo, porque eu tenho falado disso aqui muito, eu faço um programa que é o Dark Room, que está convidado a conhecer. Dark Room é o programa da família gay brasileira. Eu faço com o meu marido todo domingo ao vivo no YouTube, nesse endereço que está aqui embaixo. E a gente tem um grupo, o WhatsApp, enfim, e a galera troca muita informação e a gente percebe exatamente isso, que esse momento está potencializando muitas dores, né? Tanto por conta dessa questão da família, como também pelas percepções do panorama político, que não está nada simpático à comunidade LGBTQIA+, nesse momento que a gente atravessa aqui no Brasil. Então você também tem percebido isso, as pessoas estão te buscando para relatar esse tipo de coisa. muito, né? É claro que as pessoas não sabem direito o que eu sou. Eu vejo isso na rede. Tem gente que acha que eu sou senador, que eu sou deputado, que eu sou advogado, que eu sou jurista. As pessoas atribuem, me vêm lá verificado com muitos seguidores. Eu sou alguém. Ele é assessor legislativo da liderança do Cidadania. Cidadania, para quem não sabe, é um partido, é um antigo PPS, agora é Cidadania, no Senado Federal, gente. Esse é o crédito certinho deles e o Neto. E acabou que a gente criou uma rede de... Enfim, como eu tenho um partido comigo e um grupo de pessoas, eu recebo denúncia do Brasil inteiro. No meio da pandemia teve uma menina trans em Santa Catarina, que foi agredida por um policial. Aí eu passo para as pessoas que podem me ajudar, a gente vai criando essa rede. Mas sinto isso, não só com a pandemia. Acho que o Bolsonaro teve um efeito sobre isso, os homofóbicos ficaram oriçados, de querer propagar o seu ódio nas redes e atacar as pessoas. Acho que o judiciário deu uma resposta a isso forte. A gente tem poucos dados para saber se aumentou ou diminuiu a homofobia. Só tem os dados do Grupo Gay da Bahia. Mas na pandemia eu senti isso muito mais. As pessoas primeiro que as pessoas foram mais para a internet. As pessoas entraram na internet e estão se conectando para poder fazer esse contato social. E os dilemas em casa também estão aparecendo. Cara, olha, eu fico 24 horas por dia com o meu namorado. Às vezes dá vontade de ser homofóbico com ele ou ele comigo, porque é difícil. Você ficar 24 horas por dia com alguém o tempo todo e não ter uma discussão. Imagina quem não se aperta. Não vai ser que não tenha amor, porque até os pais preconceituosos amam o seu filho. Eu falo isso muito para os jovens. As bobagens que os pais falam não é contra vocês. É um bando de preconceito que colocaram as cabeças deles. E de uma maneira muito torta, os pais acham que podem impedir vocês de serem LGBT e proteger. Mas essa proteção gera homofobia e é ela que se gera a dor. É um ciclo vicioso muito cruel e muito ruim que não tem fim. Os pais têm muito medo dos filhos se tornarem gays, que sabem que ser gay é difícil. E esse medo gera uma homofobia estrutural, uma transfobia estrutural, um pânico moral, que é o que traz sofrimento aos seus filhos. Quando muito melhor se a gente pudesse aceitar e entender que cada um é de um jeito e isso não muda. Ninguém vira gay, ninguém vira hétero, ninguém vira nada. Mas isso é um desafio educacional e geracional. E entender que essa é só uma porção do ser, né? Porque de repente as pessoas estão julgando umas às outras por conta de uma parcela, uma parte da personalidade, do seu jeito de ser, do seu modo de estar no mundo, que no final das contas impacta muito pouco os outros, né? De respeito a muito pouca gente, né? De respeito a você, a pessoa com quem você se relaciona e vai lá, mais alguns, enfim. Mas é um desejo de rotular a partir dessa porção que acaba gerando tanta violência, tanto sofrimento para tanta gente. É lamentável. Eu concordo com o que você fala da questão da educação. Estou aqui com o meu kit gay aqui atrás. A gente vai discutir isso mais para frente. Agora, eu quero te perguntar, porque você disse aí, Elisio, que você liderou a ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Cidadania, no Supremo Tribunal Federal. Essa ação, como consequência, a galera que está vendo lembra, acabou resultando na criminalização da LGBTfobia aqui no Brasil, equiparada ao crime de racismo. Isso foi no final de maio do ano passado. A gente tem um pouquinho mais de um ano desde essa decisão histórica e tão positiva para a comunidade. Agora, um ano depois, a gente vê autoridades e lideranças religiosas fazendo discursos LGBTfóbicos o tempo inteiro. A gente continua a ver travestis, transexuais sendo assassinadas no Brasil. E a comunidade LGBTQIA+, continua relatando que tem muita dificuldade ao acessar os serviços de segurança, ao reportar os crimes dos quais essas pessoas são vítimas. Quando esses crimes são relacionados exatamente à questão da orientação sexual ou à identidade de gênero. E eu te pergunto, quais são os desafios que a gente tem pela frente para garantir o cumprimento dessa legislação, para fazer valer essa vitória do ano passado e, por assim, garantir segurança para a comunidade LGBTQIA+, aqui no Brasil? Deixa eu só fazer uma ressalva que é muito importante. O nosso pedido foi de equiparação da homofobia e transfobia ao racismo, mas não foi equiparado. O STF entendeu que a homofobia é racismo. Isso é muito importante, porque quando a gente trocou a ação, era um pedido de equiparação para depois, enquanto o Congresso não legislasse. Mas o entendimento do Celso de Melo, que veio do nosso pedido, é que com o projeto Genoma, o conceito de raças caiu por baixo. Somos todos os rastos humanos. E racismo passa a ser a opressão de um povo contra o outro. Isso foi a decisão do sionismo e foi a decisão. Então, isso é muito importante, porque essa vitória não pode cair. Ela não será derrubada. Mesmo que o Congresso faça uma lei menor, que era o nosso medo, uma lei com menos proteções, que não embarcasse em juros e difamação, é uma vitória extensiva e muito importante. Então, é importante a gente frisar isso para a gente entender o tamanho dela. E esse também é um desafio. Como é que a gente coloca isso na prática? As pessoas ainda não conhecem o tamanho da lei, como ela foi, como ela funciona. E levar ela para a ponta é muito difícil. Em janeiro, eu sofri homofobia com meu namorado em Recife. A gente estava num carro de aplicativo e o cara desligou o carro e mandou a gente descer, porque ele estava me fazendo um carinho. Não estava nem me beijando, não. Na verdade, ele estava me pedindo desculpas da noite anterior, que ele tinha bebido muito. Eu estava meio bravo com ele. E o cara mandou a gente descer e aí um policial me agrediu. Enfim, isso gerou... Eu botei no Twitter, repercutiu, sou eu. E aí saiu na imprensa, saiu na Veja, saiu na Globo, saiu em todo lugar. E aí isso tomou um tamanho. E aí eu comecei a me dar para na pele também a dificuldade. Não existe boletim de ocorrência online. Eu tinha que sair de Jaboatão, onde eu estava, ir até Recife, fazer um boletim de ocorrência no meio das minhas férias, ir para a corredoria, denunciar policiais, para outros policiais, que são muito assustadoras. Claro, eu cheguei lá com cinco emissoras de TV ao meu redor, me filmando e infernizando eles. Quando eu pisei na corredoria, a Globo já tinha um vídeo da agressão e já me deu o vídeo e falou, olha, já tem o vídeo, está aqui a prova. Então eu estava numa situação super protegida, cheia de todos os meus privilégios e, mesmo assim, é difícil. Então imagina um gay pobre, uma travesti negra periférica de favela. Como chega lá? Você vê que em Pernambuco eu fui o primeiro boletim de ocorrência de racismo com homofobia do Estado. Espera aí, em um ano não teve nenhuma homofobia? Lá? Não, porque não chega. Então a gente tem esse desafio de fazer isso chegar. A repercussão midiática que a gente teve foi muito boa. A gente teve aquele negócio do futebol, o ato do futebol que foi em cima da criminalização. A renúncia do primeiro secretário do governo Bolsonaro foi por causa... Ele disse, olha, não vou compactuar com a homofobia nancine dos editais de filme LGBT e renunciou. Então tem um poder simbólico muito grande. Mas na ponta a gente já tem que chegar. Tem que preparar delegados, delegacias especiais, preparar o Ministério Público. E mais importante, as pessoas precisam se apropriar disso. Alguém te atacou nas redes sociais, guarda o link, vai na delegacia de crimes especiais, é crime, pode abrir um processo civil. O grande desafio é pedagógico. Lá atrás, quando a gente começou com a contração, a direita e a esquerda eram contra a ação. E a esquerda dizia que eu ia aprender preço e pobre. A lei era para isso. Aumentava o estado penal. E eu dizia para eles assim, a lei fala para onde caminha a sociedade. Isso é muito importante. A gente precisa que o Estado brasileiro diga que não pode ser homofóbico, que não pode ser transfóbico, que isso não é piada, que isso não é brincadeirinha. E é inadmissível que as pessoas estão morrendo. E foi esse o tamanho da vitória que a gente tem. Agora, essa função pedagógica ainda precisa acontecer. Ela já aconteceu, até mais rápido do que eu imaginava. Como eu te dei o exemplo do futebol, do governo. Eu fico muito orgulhoso, quando eu vejo na internet, a pessoa escreve assim, homofobia é crime, viu? Homofobia agora é crime. Eu sinto a alegria dela dizer agora é crime. Tipo, finalmente eu sou cidadão de primeira classe. Nós não somos sub-cidadões. É crime, não pode. E eu tenho orgulho danado de ter ajudado nesse processo. Mas a gente precisa fazer com que todo mundo saiba que além de crime, é inadmissível. Não é piada, não é brincadeira. As pessoas morrem, a gente sofre, a gente é perseguido. E para os héteros é difícil entender quão doloroso é ver uma piadinha, uma brincadeira, um vídeo. Porque para eles é normal. Quem tem a minha idade foi criado com piadas homofóbicas com o Zacarias. O tempo todo. O tempo todo. Era o humor. Essa era a brincadeira. O humor era... Eliseu, nem só na sua idade, assim, nem só na nossa, de quando a gente era moleque. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Mas a gente está vendo agora a reprise de uma novela das nove, que tem o Cro, que é o personagem, que é a bicha de estimação da vilã da novela. A forma como ela... Sem relacionamento, sem decorado, sem vida sexual, sem nada. Só um chaveirinho de mulher, né? Exatamente. A forma como ela se refere a ele, eu acho que hoje seria impensável qualquer autor de novela escrever aquele texto, né? E a novela tem o quê? Sete, oito anos. É muito recente. É o que você está falando. Tem toda uma cultura, sociedade... Assim como o racismo, né? Por isso que eu acho que foi tão feliz essa associação. Porque, assim como o racismo, eu acho que a LGBTfobia é estrutural no Brasil também. Você cresce... E a gente até estava discutindo isso aqui também essa semana. Os guris, os garotos já crescem sabendo que a travesti é algo que você tem que ridicularizar. É algo que você tem que desprezar. E é muito difícil, nesse contexto, você esperar que esse cara, ao se tornar adulto, que ele seja empático, que ele não seja LGBTfóbico e que ele se combata, né? Mais do que isso, né? Da mesma forma, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, que ele seja um cara anti-LGBTfobia. Porque ele foi criado para ser exatamente isso. O projeto da sociedade brasileira é esse. É racista, é LGBTfóbico, é machista, enfim. Tudo que a gente achar de ruim... Está em todos os lugares, né? A homofobia, ela é filha do machismo, né? E ela existe, inclusive, dentro da nossa sociedade. Eu sou de uma época dos shows de drag, e adorava. Sou amigo de quase todas elas, Suzy, a Nani e tal. Mas eu me lembro que a piada de drag era com o gay passivo, com a gay asseminada, Ah, que a passiva é assim, que a passiva sentiu... Enfim, não vou repetir essa piada aqui, porque elas são horrorosas, eu não tenho coragem de falar. Mas era essa a brincadeira. Eu me lembro até que eu achava engraçado quando eu comecei a sair da minha aplicativa, que tem pessoas que falam assim, Ah, você curte o quê? Ativo, versado? Todo mundo era ativo. Acho que isso mudou um pouco hoje em dia. As passivas são muito mais orgulhosas hoje. Mas na minha época, eu falo assim, alguém está faltando aí. porque tinha uma opressão. Acho que lá no Rio tinha muito forte essa coisa do cara heteronormativo, qual é? Um jeito de macho, não sei o quê. Porque vivem entre nós, assim. E tem a ver com essa construção da sexualidade. Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito. Sem uma educação transformadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Como nós LGBTs, a gente passa por muito sofrimento, muita humilhação na escola. É muito difícil que tenha sido um gay que seja um menino popular, mas não é o garanhão da escola jogador de futebol americano. Quando os gays vão para o meio da comunidade LGBT, é como se ele quisesse escolher ficar no lugar daquele que faz o bullying, daquele que ataca. Então é a busca da padronização, da segregação do outro. Isso também faz um mal na nossa comunidade. A gente tem ali uma responsabilidade. Não estou dizendo que todo gay é assim. Pelo contrário, eu acho que nós gays temos aí uma capacidade de empatia muito grande, mas isso se repete muito, principalmente em gays jovens. Claro, se a gente é mais jovem, a gente é mais imaturo e faz muita bobagem. Mas é algo que a gente tem que conseguir discutir mais, como esse machismo e esse racismo também, ele emprega. Os gays pretos podem falar muito sobre isso, a objetificação dos seus corpos, a necessidade de que tem que ter o pênis grande, que você quer transar. Enfim, e as mulheres trans e travestis também sofrem os efeitos, porque a sociedade está em nós. Nós gays, nós LGBTs, não somos imunes aos preconceitos. Então, a política tem muito a ver com a educação. Eu gosto muito dessa junção que eu consigo fazer, entender o papel das leis, do Estado, na construção da sociedade. A fraternidade, ela não é natural do ser humano. É difícil. Ela tem que ser construída, e ela é construída pelas leis, pela educação, pela cultura. A gente tem que se juntar e fazer o mundo um lugar melhor. Senão, a gente não vai conseguir. O ser humano não vai ser naturalmente fraterno. Segregar é um mecanismo comum do ser humano. Eu quero segregar o outro para eu fazer grupo. Se eu não segregar alguém, eu não faço grupo. Isso é natural do ser humano. E aí, os preconceitos surgem. A gente tem que lutar contra eles e lutar com a civilização. E a política tem um papel fundamental junto com a educação. Vamos falar, então, desses dois âmbitos agora. Exatamente começando pela política. A eleição do Bolsonaro em 2018 trouxe para todos nós da comunidade LGBTQIA, mas muita apreensão. Eu vivi, no dia seguinte, um luto absurdo. Parecia que eu tinha perdido alguém da família. No próprio dia... Acho que as pessoas que estão aqui vendo podem também reportar suas histórias. No próprio dia que saiu o resultado lá do segundo turno, eu lembro de chorar com a minha mãe no telefone, porque era uma situação de insegurança, de incerteza e de medo, que eu acho que a expressão é essa, imensas. Porque a gente tinha medo dos nossos direitos já conquistados serem usurpados por um governo de extrema-direita, conservador. Eu acho até conservador ruim usar, porque nem todo conservador... Nem todo conservador é isso que a gente está vendo. Eu acho que é um governo de extrema-direita. Enfim, que caçasse esses direitos e também que isso acabasse, como você apontou mais cedo, que isso acabasse encorajando as pessoas preconceituosas e violentas da sociedade para que agissem, de fato, contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Enfim, o governo está aí já caminhando um ano e mais de um ano e meio. A gente nota que, de fato, não há a menor simpatia pela diversidade, a menor simpatia pela comunidade LGBTQIA+. O presidente e os assessores reforçam isso sempre que tem essa oportunidade. E aí, eu queria saber de você como é que você avalia, agora, passados esses 18 meses, os impactos dessa eleição do Bolsonaro, desse presidente para a comunidade LGBTQIA+, no sentido desse avanço civilizatório que é o que a gente pretende. Ele é um presidente que não é... Ele é inimigo da pauta. O Bolsonaro, quando ele chegou ao poder, fechou o conselho LGBT, ele fechou a Diretoria de Direitos Humanos do Ministério da Educação, cancelou o pacto pelos Direitos Humanos da Educação que a gente tinha gastado mais de um milhão de reais no Ministério da Educação, tentou tirar a LGBT da pauta das diretrizes do Ministério de Direitos Humanos, ele tentou atacar o turismo LGBT, que gera mais de cinco bilhões de reais, o turismo LGBT gera mais dinheiro que a agricultura nesse país. É um ataque desenfreado e isso faz parte de uma vitória eleitoral que foi organizada... Quem são os bolsonaristas? O Bolsonaro se elege por um discurso anti-sistema. Quem é esse sistema? O Pablo Ortelado, um amigo do professor da USP, pesquisou a fundo a campanha do Bolsonaro e o discurso é esse. Vamos derrotar isso que está aí. O sistema era os partidos políticos, que ele vendia como aquele discurso anti-corrupção, o centrão e tal. A velha política. A academia e a cultura, a ciência, os negacionistas e a cultura. Porque uma base forte, claro que ele não foi eleito só por isso, mas a base, o núcleo duro do bolsonarismo é o homem hétero, branco, cisgênero, que ao ver os seus privilégios terem atingidos, sente que perdeu direitos. Ele se ressente muito. Que história é essa de negro querer ir para a universidade com cota? Que história é essa desses gays que ele iria andar na rua? Dessa Paulo Vittar querer ir para a televisão e fazer um sucesso danado? De cota para cima LGBT? Que história é essa de vocês querem? Que minime é esse? E isso incomoda esse grupo. Claro, se juntou um monte de outras coisas, o discurso do antipetismo, a pauta do lavajatismo, mas eles se organizaram e tiveram uma tremenda vitória eleitoral. A gente não elegeu só o Bolsonaro, elegemos Carla Zambelli, elegemos o Witzel, a gente elegeu o terror de pessoas com esse discurso de vamos matar as pessoas, vamos prender, vamos fazer e acontecer e é um fiasco, estamos aí mais de 50 mil mortes, é pior do que eu imaginava. Mais de 55 mil, mais de 55 mil hoje. É pior do que eu imaginava, foi pior. Claro, eu conheço o Bolsonaro há muito tempo, mas eu era muito confiante na incapacidade do Bolsonaro, mas eles se organizavam, eles criaram o governo dos ressentidos. Então, tivemos na educação um ministro da educação que não gosta das universidades públicas, um ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente, que quer passar a boiada e atacar a Amazônia, um ministro de direitos humanos que não gosta dos direitos humanos, que acha que é coisa de bandido, que colocou a família lá no meio, porque não é ministério das famílias, é da família, de um único modelo de família. É um governo de ressentidos, que está lá para destruir o sistema. O que é o sistema que o Bolsonaro é contra? É a democracia. A democracia não é a ditadura da maioria como o Bolsonaro pensa. A democracia existe, eu garanto, a voz das minorias. E é importante dizer que quando eu digo minoria, não é que nós somos minoria em número. Se o Brasil fosse uma pessoa, ele seria uma mulher negra. A maior parte do Brasil, nós somos um país negro e um país de mulheres. E a gente tem aí um congresso de homem branco, um homem branco de olhos claros no poder e que se elegeu contra o feminismo. Então, assim, os efeitos são muito nocivos, mas as instituições reagiram bem. O Supremo está conseguindo. O Congresso, eu nunca vi um Congresso tão independente, claro que a incompetência do Bolsonaro ajuda muito, mas o Congresso tem reagido em tudo, decretos desativos, 30% das coisas do Bolsonaro passam, o resto não vai, as reformas são tocadas muito mais pelo Congresso do que isso. A gente tem visto isso, quase que um parlamentarismo branco, mas o Bolsonaro fica procurando as maneiras de atacar as pautas e quanto mais ele se sentir acuado, mais ele vai recorrer à pauta moral. Isso ainda vai piorar o ataque à população LGBT porque esse eleitorado núcleo duro dele de 20% gosta disso. Gosta quando ele diz que vai defender a família, a moral, do gaysismo, do comunismo, enfim, desse pânico moral porque a ideologia de gênero ela é isso, ela é uma mentira. Eles criaram essa falácia de ideologia de gênero para impedir uma escola que eduque, uma escola que crie empatia, uma escola que fale contra o machismo, que inclua as pessoas. A escola do futuro. Eu, às vezes, dou palestras em escola e eu tenho uma tirinha que eu mandava para os meninos e tinha um menino que chegava assim com diploma de computador, um de inglês e com computador. Dizia, estou pronto para o mercado de trabalho. Aí eu pegava uma pesquisa que são brasileiras de recursos humanos. O que é mais importante para contratar alguém no mercado de trabalho hoje? Relacionamento humano, liderança, empatia. São chamadas habilidades socioemocionais. E aí eu perguntava para os meninos, quem fez um curso disso? Ninguém levantava a mão. E eu tinha um barulhinho de grilo que eu colocava na palestra. E eles estão se preparando para um mundo que já foi para os anos 70. E é isso. E eles querem uma educação dos anos 40. Uma educação machista que replique esse modelo de mundo que garanta os privilégios dessa categoria que não estuda, que não gosta da academia, que não gosta da cultura, que não gosta da arte, que não gosta do progresso. Você sabe que eu trabalhei na TV Escola por 20 anos. E eu tive, no ano passado, o desprazer de entrevistar a Damares, já como ministra. E eu sabia que seria ruim. E foi, acho que foi o dia mais difícil da minha carreira. A hora que eu já entrevistei, foi gente. Mas eu fiquei particularmente chocado com a completa falta de conhecimento sobre a pauta que ela deveria defender. Porque eu perguntava sobre racismo e, na ausência de propostas para combater o racismo, ela me levantava a questão dos albinos, por exemplo. Aí eu falava da comunidade LGBTQIA+, e ela dizia mas você sabe que os ciganos também sofrem. Ela escorregava para os lados sem ter nenhuma ação e sempre o tempo inteiro me respondia assim a gente precisa conversar com o Brasil. E tudo que o governo não tem feito é exatamente dialogar. É muito curioso. Nem com os parlamentares que dirá com o Brasil. É só aquela turminha do gabinete do ódio e esses 20% e eles acham que vão empurrar o barco dessa forma. É assustador. É, o Brasil deles é o Brasil que votou neles. É isso. Esse é o Brasil. O Brasil é aquele cercadinho do Bolsonaro por ali. Não é um presidente que pensa na nação, num projeto de nação. Ele pensa em manter aquele grupo que faz ele chegar ao poder porque eles sabem que eles não têm o Brasil. Eles tiveram uma vitória eleitoral e todo o planejamento do Bolsonaro é conseguir repetir ela em 2022 para poder mamar nas tetas do governo que é o que eles fizeram a vida inteira. Eles sabem disso. Não é alguém que tem um projeto de Brasil para onde o Brasil vai chegar. mesmo esse discurso dele da pauta conservadora. Não é verdade. O liberalismo do Bolsonaro não durou três meses. Saiu o Guedes que vai sair menor do que entrou nesse governo. Nada dessas pautas dele. A pauta militarismo também não foi. Os generais estão aí sendo rifados para colocar o centro para um lugar. O que ficou é um projeto pequenininho de poder de estar lá naquele cercadinho de gente maluca terraplanista que defende gente que não quer reconhecer que colocou um antidemocrata. Muita gente tem muito orgulho e dificuldade de abrir mão do bolsonarismo porque ficou refém de acreditar nesse mestiz. e quando a gente estuda os grupos do WhatsApp o bolsonarismo é maior para o Bolsonaro. O bolsonarismo é essa organização de preconceitos de pautas reacionárias de pessoas que vivem pânico moral e que encontraram nesse capitão um representante disso. O cara lá com o doce de leite o pão a caneta Bic tudo falso tudo forjado num marketing horroroso esses vídeos porque além de tudo a crise é estética eles são muito bregas. Eu falo isso eu falo isso no Darwin sempre com o nome de rir a crise também é estética hoje por exemplo ele levou um sanfoneiro para tocar Ave Maria na live Ave Maria vai ter pastor bem chateado por ele ter escolhido a Ave Maria nesse momento mas enfim agora olha só o Brasil segue como a gente está falando que ia falar de política e ia falar de educação hoje no âmbito do Ministério da Educação do Governo Federal a gente não tem nenhuma proposta para enfrentar a questão da LGBTfobia que é um assunto que é um consenso todos os países do mundo bem-sucedidos no enfrentamento dessa questão desenvolveram ações sérias já na base na educação de base para poder de fato criar uma geração aberta para a diversidade e livre de preconceito e aí como é que a gente pode enfrentar essa questão esse desafio se a gente conseguir o avanço da criminalização mas segue como a gente já falou aqui também produzindo crianças meninos e meninas que estão imersos numa sociedade preconceituosa e não tem garantia de que o espaço escolar seja o local de discussão dessas questões para poder de fato educar e formar esses sujeitos a gente teve um grande avanço em 2017 que foi a base nacional comum curricular a base nacional comum curricular era a criabilidade de competência que é essa mudança da educação de entender que a educação ela não é conteudista que o mundo mudou eu sou da época da Barça que tinha aquela enciclopédia dos livros que era uma loucura se ia lá procurar alguma coisa se sabia que livro estava aí seu irmão sumiu com o livro 13 acabou você não tinha que fazer eu tinha um lugar de acesso ao conhecimento hoje mudou aqui no celular tem tudo eu não sei alguma coisa às vezes eu estou vendo um filme não sei quem que é eu dou um Google está ali a informação para mim a escola tem que mudar eu não tenho mais que ser dono de todo o conteúdo mas eu tenho que saber gerir o conteúdo e administrar qual o nosso grande drama hoje é fake news as pessoas não sabem mais o que é verdade o que é mentira porque a gente recebe tanta informação ao mesmo tempo que a escola não preparou a nossa população para gerir conhecimento a gente ainda foi criado se deu no Zona Nacional é verdade se está escrito num livro num site é verdade a gente ainda opera de uma maneira equivocada de uma maneira que não questiona porque o modelo da escola ainda é ruim ainda é um professor dono do conhecimento que perpassa no aluno a gente ainda não chegou numa escola eu passei muitos anos dando palestras sobre isso que é uma escola onde o aluno produz e essa produção dele essa pesquisa dele vai ser mediada por um professor que também é um conversador que é alguém que também aprende com os alunos e aí só para a galera que está assistindo aqui é por isso que Paulo Freire é o patrono da educação brasileira porque isso é o que o Paulo Freire já falava lá atrás exatamente ele já defendia essa bandeira quando o bolsonarismo vem atacar o Paulo Freire ele está atacando exatamente essa ideia que é um cara que quer produzir a pedagogia da autonomia ele quer produzir cidadãos críticos que sejam capazes de ler o mundo e criticar o Carlos Nalin que é o secretário de alfabetização ainda do MEC ele é contra o consultivismo porque ele acha que faz as crianças pensarem demais isso é frase dele as crianças não tem que ser alfabetizadas pensando elas tem que ser alfabetizadas com método fônico que ok pode ser usado mas é um método que justamente não estimula a capacidade intelectual dessas crianças e essa escola que eu estou falando que é uma proposta que não é inovadora mas que é contemporânea essa escola que eles querem impedir que é esse projeto e a base nacional comunica traz como competência e habilidade da educação a empatia o relacionamento com o outro o olhar sobre o outro isso está lá está escrito foi sancionado aprovado pelo Congresso Nacional foi uma vitória tremenda mas o Bolsonaro não está fazendo a implementação dela agora ela foi uma vitória eu acompanhei também bem de perto isso lá por conta do trabalho com a educação ela foi uma vitória mas quando a gente chegou nos níveis estaduais e municipais a gente teve uma enxurrada de ações de lideranças dessas esferas governamentais para retirar a palavra gênero dos planos dos planos dos planos que ainda foi no governo da Dilma lembra que fizeram a Dilma tirar o gênero a palavra gênero foi retirada em mais de 800 cidades do Brasil 75 mil cidades você vê que um quinto está retirada em Barueri eles tiraram gênero alimentício sim pois era vereadores não sabem o que é gênero virou um pânico isso na BNCC a gente também teve esse drama a palavra gênero foi aí a gente trocou o Mendonça isso foi muito hábil trocamos gênero por diversidade e a gente conseguiu nessa palavra meio guarda-cho fomos até criticados por isso mas assim claro acho que tinha que estar os LGBTs a gente não conseguiu colocar mas está lá o conceito de diversidade de empatia de pensamento com o outro agora isso tem que chegar na ponta isso tem que chegar na formação de professor uma coisa que eu falo por exemplo eu passei 15 anos da minha vida formando professor professor é bico no Brasil porque o matemático vai dar aula de matemática o físico vai dar aula de física mas eles não estudaram a mente humana piagê vigótico como é que os adultos se percebem como é que a gente vai cobrar esses professores de saberem lidar com os alunos em sala de aula eu dou um exemplo para isso eu sou psicanalista sou psicólogo mas se meus pacientes querem tomar remédio mesmo que seja um antidepressivo tem que ir num médico quer dizer se eu quero dar aula eu tinha que ter uma formação de professor para preparar para dar aula e esse é um desafio um dos projetos que eu apresentei na reforma do ensino médio era a gente queria tornar obrigatório direitos humanos na formação de professores todo mundo que fosse professor pedagogia ou licenciatura teria que estudar a gente esbarrou na autonomia universitária o congresso nacional não pode ler isso lá sobre a formação de professores disso surgiu esse pacto pelos direitos humanos na educação que a gente fez lá no governo do tema o que que era isso a gente dava notas no CAP para as universidades que colocassem direitos humanos nos seus currículos de formação de professores e criamos edital edital de diversidade religiosa diversidade sexual várias diversidades com se eu não me lembro cinco milhões de reais enfim não era um valor muito alto mas já era alguma coisa porque é isso a gente tem que preparar os professores o professor tem porque eu já tinha professor que falou assim ele disse eu quem educa são os pais eu ensino eu disse não meu querido artigo 205 da educação a educação é dever da família da sociedade e do estado professor pisou em sala de aula é seu papel educar se você não sabe fazer isso vai para a sala de aula e vai se preparar você não está aqui só para dar aula de português e matemática isso é um desafio tremendo a área de educação sabe disso a gente tem escola que não tem nem energia elétrica que o chão é de barro ainda então eu falar disso é uma utopia mas eu acredito que as utopias são super necessárias para a gente chegar em algum lugar a gente tem que entender o papel que a escola tem nesse espaço de acolhimento de criar uma zona de desenvolvimento para esses jovens e desenvolver habilidades porque se o mercado de trabalho me diz que a competência mais importante para eu contratar alguém num grande emprego é o relacionamento humano como é que a escola não está fazendo isso quem é que está fazendo isso quem é que está desenvolvendo nos nossos jovens as competências mais importantes do mercado de trabalho hoje em dia ninguém isso é apavorante é apavorante a gente vai desperditar mais uma geração de jovens e de alunos que vão sair ali com uma matemática ou um português meia boca que já não é muito bom mas até nas escolas os muito ricos onde a matemática ou o português é muito bom a gente não está desenvolvendo essas habilidades que são as essenciais para o mercado de trabalho não é nem para a democracia para o mundo para o mercado de trabalho para a gente ter um bom gestor um bom chefe um diretor com uma boa visão tanto que as pessoas que têm essas habilidades inclusive nós LGBTs estamos disputadas a tapa para dar palestra para falar sobre isso para tentar desenvolver essas habilidades que é muito difícil desenvolver no adulto e aí é curioso porque quando você perguntou quem é que está propondo quem é que está formando quem está pautando essas discussões hoje a gente vê que essas discussões elas quando são levantadas por exemplo nas redes sociais elas são levantadas nas redes sociais e esses episódios que viralizam eles de certa forma são o único âmbito pedagógico que a gente pode reportar que a gente pode citar recentemente teve um episódio de uma rede de lojas de departamento uma agressão homofóbica a um funcionário dessa loja a um cliente agora não lembro se foi um cliente exatamente e aí isso viralizou de uma forma que a rede depois teve que se posicionar fez uma publicação é a única sinalização que a sociedade brasileira dá de repúdio à LGBTfobia se dá exatamente no âmbito das redes sociais e é muito curioso como o Estado está abrindo mão de ocupar esse papel e como a sociedade civil nesse momento que tem um governo inimigo da pauta está meio que encurralada limitada porque tem um limite essa pauta conservadora quebrou nossa perna a gente chegou ali até 2015 no Rio a gente tinha o Rio sem homofobia o Rio sem homofobia chegou a ter mais de 100 funcionários psicólogos de atendimento a gente teve coordenação estadual LGBT em São Paulo coordenação municipal a gente teve isso na Bahia o projeto de trans transempregos transempregos se chamava em São Paulo o projeto Damas no Rio de Janeiro do meu amigo Carlos Tuxo a gente teve um momento de política pública onde as paradas LGBTs recebiam verba pública e essa onda conservadora derrubou isso o pessoal das paradas está tendo que se reinventar de como é que a gente arranja dinheiro como é que a gente faz e nessa hora o pessoal do mercado das empresas estão a gente está aprendendo a dialogar ainda com o dinheiro com o financiador de como é que isso funciona porque houve esse recuo total que veio dessa onda conservadora que acho que tem uma certa responsabilidade a gente ficou meio como pauta do PT o que nem é verdade o governo da Dilma foi um governo bastante conservador e bastante inimigo da nossa agenda mas o marketing era muito bom e quando o PT sofreu todas as críticas enfim críticas necessárias problemas de corrupção e tudo mais a gente foi junto que virou uma coisa só o gaysismo o comunismo o feminismo nesse espantalho que criou para esses conservadores a gente virou uma coisa só como se direitos humanos fosse uma pauta só de esquerda isso que eu ia falar isso eu acho e aí a gente acaba falando de política e já faltam nove minutos mas não vai dar conta mas enfim eu acho que a direita democrática deveria estar muito preocupada com essa questão porque eu acho muito difícil hoje como uma pessoa como um homem gay você olhar para os candidatos da direita e não ver ninguém claramente abraçando essas discussões fica tudo ali meio escondidinho não a gente até tem uma linha o programa da Marina por exemplo que é centro tinha lá uma linha sobre isso porque foi criticado em 2014 2018 já nem lembro quanto é com a eleição enfim ninguém fala dessa questão e essa pauta acabou caindo como se fosse uma atribuição única exclusiva das esquerdas não tem nenhum problema em votar na esquerda eu sempre digo aqui no canal isso mas enfim para a democracia é muito triste que essa seja uma pauta atribuída única exclusivamente às esquerdas eu acho que agora que esse que é o ano de eleições municipais e acho que a próxima eleição é importante que quem de fato defende a democracia esteja sensível a essas questões porque não dá para a gente ficar só discutindo isso eu acho que é uma coisa que o brasileiro também precisa aprender não dá para a gente ficar discutindo no campo da esquerda só a questão do direito do trabalho e no campo da direita apenas a pauta neoliberal vamos privatizar vamos gerar porque isso não responde mais aos anseios da sociedade no século XXI a gente precisa discutir sustentabilidade precisa discutir direitos direitos das minorias identitárias enfim uma infinidade de pautas a gente tem que superar isso agora na questão da criminalização e do sangue do sangue por exemplo eu vi o pessoal do partido Novo que é um partido que eu critico muito mas eu tenho muitos amigos lá o Chicão deputado estadual me procurou o deputado estadual da Alerje apresentou lá um projeto de lei para que eles pudessem doar sangue o Livre fez uma nota pública de apoio a gente na questão da doação do sangue me procuraram para se aproximar eu acho que até eu tenho essa capacidade de conseguir fazer isso eu vou defender um pouco a Marina aqui eu acho a Marina de esquerda para começar e ela tinha mais coisas no programa em 2014 o programa dela sem falar demais depois teve aquela mudança eu fiz o programa da Marina em 2014 que na verdade era o programa do Eduardo Campos e acompanhei todo o fenômeno da fake news que ela sofreu também que ela recuou por causa do Malafaia que ela era homofóbica que não era verdade claro que foi um erro para ela mudar o programa foi um erro e eu sofri como ninguém eu era o gay da Marina foi uma bomba mas o que fizeram com ela foi desumano e usam a nossa pauta muito disso na hora da campanha na hora do marketing é quem é LGBTQ na prática ninguém era isso é uma coisa que acontece muito todo mundo no papel ou é ou não é mas na prática a gente era rispado trocado deixado de lado dito isso mostra a força do movimento de novo dito isso a gente fez o Fernando Henrique pegar a bandeira LGBT criar a Secretaria de Direitos Humanos criar o Conselho o CERF fazer a campanha de HIV o Lula fez políticas fez as duas conferências nacionais de LGBT e o Temer fez um monte de coisas também o pacto de violência homofóbica campanha de HIV porque a gente está sempre lá batendo na porta gritando com eles pressionando e isso é muito importante e nós os LGBTs que não estão na política tem que ficar atentos para dar esse respaldo porque às vezes é difícil também eu vou te dizer se a gente está bom de tempo faltam cinco minutinhos você entendeu o drama quando a gente estava no governo do Temer teve aquele acidente aquele atentado em Orlando uma boateia pulsa e aí o governo vai se manifestar não vai se manifestar aí tinha saído uma nota sobre o governo eu falei não gente mas a gente tem que falar que foi um atentado homofóbico alguém tem que citar a homofobia eu sou muito amigo do Raul Jugman que era o ministro da defesa e fiquei internizando ele o dia inteiro Raul a gente tem uma Olimpíadas pela frente você tem que falar sobre isso aí uma hora ele não me aguentou então escreve aí e me ajuda eu fiz uma notinha para ele ele colocou nas redes sociais mas ele foi massacrado ele foi massacrado pela direita porque o que tem a ver orientação sexual dos caras não importa e foi massacrado pela esquerda que dizia você é golpista você participou do golpe você não pode usar nossa pauta e ele me mostrava o que você me arranjou a gente tem que conseguir elogiar todo mundo que está em todos os espaços e acolher quem muda de ideia acolher a gente tem que acolher quem se arrependeu do bolsonarismo porque a gente tem que vencer e a gente tem que tocar os corações das pessoas porque a nossa função é muito pedagógica ensinar para as pessoas que ninguém é dono da pauta LGBT que ela está em todos os espaços que a gente pode ter maneiras mais liberais de vencer a transfobia como incentivo fiscal ou outras políticas políticas mais de esquerda como cotas ou outras coisas mas juntos a gente tem que entender que são pautas civilizatórias enquanto um de nós não tiver os seus direitos garantidos nenhum de nós tem direitos garantidos então essas pautas elas não são identitárias elas são civilizatórias elas mostram para onde caminha a população quando você fala eu detesto ter uma pauta identitária porque parece que a gente é um bando de egoístas cuidando só da gente quando eu defendo o nome social da menina trans na escola eu estou combater a evasão escolar eu estou garantindo emprego eu estou combater a violência eu estou fazendo um monte de coisa são pautas que mostram para onde vai a sociedade elas são muito importantes elas vêm juntas com as pautas de economia segurança porque elas estão entrelaçadas não tem como separar o Lula quando fez o Bolsa Família ele deu o Bolsa Família para as mulheres isso é uma puta política de combate ao machismo as mulheres se empoderaram aqueles duzentos e poucos reais por mês e fez muita diferença é isso que a gente tem que ter olha a gente tem mais três minutinhos tem mais duas perguntas para você vai dar? vai dar vamos tentar o que você acha do movimento Voto LGBT Liseu? acho muito bacana acho muito importante ter um poder simbólico tremendo quando você tem um LGBT um gay na tribuna uma travesti a Érica Malunguin que senta lá que está de lugar de lugar para igual ocupar esse espaço é muito importante e é aquilo que eu te falei três milhões de LGBTs em São Paulo era para a gente eleger ali uns dez deputados nós temos hoje dois deputados assumidos gays e um senador cadê o resto? então eu acho que é legal não é votar em qualquer LGBT tem que ver as ideias as propostas vê aí hoje a gente tem um ministro da educação negro será que esse cara representa mesmo o movimento negro o da Palmares eu tenho certeza que não então a gente tem que ver quem são tá aí o Kim que eu acho que ele não representa muito embora eles estão criando aí no MBL o movimento LGBT eu acho que tem que fazer tem que discutir as ideias tem que trazer para o debate olha eu ia muito queria muito falar com você sobre a questão dos dados da violência da violência transfóbica o Brasil líder desse ranking há tanto tempo mas faltam dois minutos eu acho que não dá tempo vou tentar reduzir falta um minuto agora não, acho que dá tempo vou reduzir a gente não tem o ponto é a gente não tem estatística oficial sobre mortos o governo não faz os dados que a gente tem são do grupo gay da Bahia e o próprio grupo gay diz que esses dados são subnotificados que são baseados em notícias veiculadas pela imprensa isso é um entrave para a elaboração de políticas públicas como é que a gente pode avançar nessa questão? o pessoal do centro LGBT aqui de Brasília estava fazendo uma campanha para colocar a identidade gênera e a identidade transexual no censo a gente precisa disso e a criminalização tem que fazer o que? a gente tem que levar para as delegacias os protocolos para poder registrar crime de ódio crime de preconceito e política pública se faz com dados não pode ficar nesse assismo alguns dados do LGBT dizem que a homofobia diminuiu um pouco a gente não sabe se teve uma subnotificação se os gays estão com medo de sair na rua por causa do bolsonarismo se foi a criminalização da homofobia que gerou a gente não sabe a gente chuta e como é que se faz política pública com chute? não se faz então a gente precisa desses dados agregados para poder construir política pública porque a ciência está ao nosso lado agora falta um minuto e 40 a última pergunta para você bem rapidinho por favor por que a comunidade LGBTQIA+, tem que se orgulhar? bem, acho que eu me dei um exemplo aqui do orgulho que eu tenho de que nós LGBTs nos organizamos e fomos lá e assim eu fico triste quando alguém fala a parada LGBT é uma putaria é uma putaria essa putaria é super política nossos corpos nossos beijos nossos afetos a gente ir para a rua a gente fazer festa isso tem um tremendo valor simbólico político em 10 anos a gente mudou o Brasil a gente agora casa, tem filho doa sangue a gente pode se proteger a gente existe como cidadão no estado e foram essas pessoas maravilhosas um monte LGBT que a gente conhece alguns aqui participando das suas lives a gente tem que ter um orgulho danado que a gente excluído tendo que ter vergonha sendo oprimido conseguiu mudar esse Brasil civilizar o Brasil fazer uma diferença tremenda então a gente tem que ter muito orgulho ter muito orgulho dos militantes das travestis das drags das paradas de lá pra fora beijar na boca na rua assim andar de mão dada assim porque é esse orgulho que tá mudando mudando a situação querido muito obrigado foi ótima conversa já fica o meu convite pra quando tudo passar a gente marcar um papo no meu estúdio aqui no Rio quando você vier pro Rio tem muito assunto pra gente falar gente ó só pra avisar vocês só com 20 segundinhos amanhã chega junto live tem cacá de poli uma drag histórica fundamental pra história do movimento LGBTQIA mais no Brasil ficou de fora da parada de São Paulo ficou bem chateada gravou um vídeo vocês lembram né amanhã 9 da noite batendo papo comigo aqui é isso muita história pra contar amanhã 9 da noite tô esperando vocês beijo valeu Eliseu tchau tchau gente tchau tchau